E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sanoji e agora é muito por aqui, olha que vocês estão vendo essa camisa, é porque foi tanto no mesmo dia, foi, foi sim. Pessoal, vocês sabem que eu gosto de falar duas coisas, né? Não vai me apresentar não. Vocês sabem que eu gosto de falar duas coisas. Ei, eu sou o Vinícius, viu? Você tá no terreno de nada. Eu ia falar, rapaz. Tu nem lembra que a gente não ensaiou? Pessoal, muito bom estar aqui, o Vinícius, pra gente falar sobre coisa séria de forma de bochada. Coisa séria, eu tô sabendo. Falar de forma séria de coisa acanaiada. Não, vamos, vamos. É porque eu escuto as coisas, meu povo, e vocês sabem, a gente já fez uns vídeos aqui em que a gente, sabe, pega uma coisa de uma forma mais um pouquinho assim, picante. É mesmo, é? Né? E aí a gente dá uma apimentada, porque pimenta no dos outros é refresco. Mas falando sério, eu fui... Conta a historinha. Eu fui instigado, eu fui instigado. Conta a historinha. Eu fui provocado. Certa feita, um rapaz chegou, me perguntou um negócio, e isso me gerou um revestresse tão grande. Me gerou uma agonia, uma ansiedade, que eu tinha que vir compartilhar esse vídeo aqui com vocês, conversando sobre esse tema. E esse vídeo, pra quem gostou do vídeo sobre a ditadura do Sandbox, que vai estar aqui em algum canto, se você gostou daquele vídeo, esse vai ser daquele jeito. Então roda a vinheta aí, que hoje Vinícius, Vinícius vai ser o cara ponderado. Eu não sou, né? Vamos ver se tu continua sendo. Roda a vinheta aí nesse negócio. Pois é. Eu vou mostrar aqui um negócio pra vocês. É um livro antigo. É um livro com açurradinho, que foi usado. Relíquia. É, relíquia. Se eu fosse vender hoje, é que eu pagava o financiamento da casa. Mas, ó, é isso aqui. Eu quero que vocês leiam o que tá escrito aqui. Leiam pra mim. Ó, leiam. É que tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô com o dedinho, ó. É que tá aqui escrito... Livro do Jogador. Jogador. Livro do Jogador. Muito bem. Acertou, miserável. Muito bem. Entendeu, né? É o livro do Jogador. E por que a gente tá mostrando o livro do Jogador? Porque, pessoal, veja só. Cada ser humano desse planeta, né? Ó, os cabelos que não caíram vão ficar grisalhos. Porque o camarada chegou pra mim e disse assim... Fui jogar numa mesa de D&D e o mestre proibia dos jogadores lerem o livro porque, segundo o mestre, se os jogadores lessem o livro... Do jogador. Do jogador. Iria atrapalhar o desenvolvimento da aventura, Vinícius. Ah, coberta! Pois é, é um negócio que a gente fala... Vinícius, pelo amor de Deus, Vinícius, o povo não pode ler o livro, não? Aquela coisa... É um negócio que a gente fala que... Até meme, né? Se o Henrique pegar aquele lá, o memezinho, vá lá ler o livro... Vá lá ler o livro. Vá lá, Morgulhos. Vá lá ler o seu livro. Vá lá ler o livro. É o seguinte, cara. A gente não. É muita gente, cara, nas internets aí da vida. Quando a turma vai fazer pergunta bicha que só basta você ler o livro, que tá lá escrito no livro, tá textualmente aqui, tá... Você bateu aqui, ah, que edição é isso aqui? Ah, tem página tal, versículo tal, tá lá. A turma fala, lê o livro. Então, lê o livro. Tem que pegar esse livro, esse é meu alfabeto, o alfabeto funcional. Não sei. Tudo sempre. Isso me irrita! Eu disse que ele ia ser moderado. Ele não tá conseguindo. O cara passa 20 anos na escola, gastando dinheiro do Estado, quando não é dos pais, pra não saber ler. É duro isso. Não querer ler, né? É duro isso. E não é nem... Ó, eu vou dizer. A minha profissão, eu preciso ler praticamente um livro desse aqui por dia. Ave Maria. E a minha, tu acha que é diferente? É. Então, lá vai. Aí o cara vai, passa 20 anos na escola, não quer ler, pra se tornar um profissional um dia, quem sabe, que não vai ler, né? Como é que esse cara vai aprender alguma coisa da vida? Vai ler o tutorial no YouTube? Pois é. Vai ver o quê? Até pra ver tutorial no YouTube... Tem que saber achar o tutorial. Exatamente. Tem que saber ler e escrever pra achar o tutorial. Aí a gente fala, vai ler o livro, vai estudar, vai entender o jogo que tu tá jogando, entenda pelo menos o que a classe do teu personagem faz, pra que tu não chegue na hora do jogo e fique... Perguntando. Não digo nem perguntar, porque perguntar é natural. Quando você tem uma dúvida, você vai lá e pergunta. Mas pressupõe que você leu, né? Você tem uma dúvida que seja uma coisa estruturada, que dê pra você chegar lá e perguntar. Você pressupõe que você leu alguma coisa. Mas, pô, o cara vai jogar um jogo, muitas vezes até um jogo não é tão simples assim. O cara vai lá sem ter lido nada, sem ter conhecimento de coisa alguma, nem do que a classe do personagem faz, nem do que a magia que o cara quer usar faz, porque o mestre acha que se o cara conhecer a regra vai atrapalhar o jogo. Deixa eu dar um posicionamento, pra vocês entenderem pelo ponto de vista das caraminholas que eu tenho aqui dentro dos parafusos frouxos, que às vezes eu aperto e aí sai uma coisa... Vocês estão me entendendo, vocês estão me entendendo. Veja só. O mestre, ele não tá ali pra jogar contra o jogador. Às vezes. Depende do jogo, mas na grande maioria dos jogos, inclusive no bendito do D&D, que é o primeiro aí, não dá pra chamar de pai nem de mãe não, do RPG não, mas foi o primeiro, né, lá o She-Mei, e nasceu, e o... Vocês sabem a história, vocês sabem. A gente já contou aqui, a gente já contou aqui. Então, assim, cada pessoa tem que conhecer o básico do jogo. E aí, pra que cada pessoa conheça o básico do jogo, o designer de jogo, o cara lá da editora que pensou o jogo, ele fez um livro do jogador, um livro do mestre, e um livro dos monstros. É, o que é que... Assim... Essa tríade é o básico, cara. A gente já falou a respeito de cada um dos livros da quinta edição, né, em específico, tem vídeo no canal a respeito de cada um dos livros. Mas, assim, basicamente o livro do jogador é um livro que contém as regras básicas do jogo. Isso. O livro do mestre é um livro que tem dicas para o mestre, para o mestre, e regras adicionais. E o livro dos monstros é um livro de desafios que o mestre vai colocar na mesa de jogo, pra mover a aventura pra frente. Então, assim, quando você está começando a mestrar, em muitos momentos você se sente inseguro. Se o desafio está adequado pra aventura, se o desafio está no nível que o grupo não vai morrer com um tapa, sabe? E essa insegurança, muitas vezes, ela se mostra através de comportamentos de controle. Mas se você tentar controlar a coisa demais, se você tentar oprimir o seu jogador numa mesa ditatória, aquela coisa vai ficar tão abusiva, tão repugnante, que não dá vontade de voltar mais não, cidadão. Deixa o sujeito pensar, deixa ele ler o livro. Porque, imagina... Ei, Vinícius, e agora? Eu posso fazer um teste de ataque de oportunidade? Ei, ei, eu posso lançar magia agora? Não, Jonas, tu não pode lançar magia não, porque teu personagem é um bárbaro, tu entra em fúria. Ah, eu entro em fúria? E como é essa fúria? Pois é. Cara, pelo amor de Deus. Você deixa o jogo lento, sobrecarrega o mestre, e fica um jogo chato. A todo instante vai ter alguém consultando o livro, a todo instante vai ter alguém... Peraí, deixa eu ler isso aqui. Não vai ter gente consultando o livro, porque o mestre não... Nesse caso concreto aí que você falou, o mestre não deixa o jogador consultar o livro de regra. O livro de regra básica, o livro do jogador. E aí vira regra de casa, né? Vira as regras doidas da cabeça dele. E quando entrar em conflito de regra, como é que decide? Pois é, aí vai ser o mestre, vai ser o juiz... Vai ser a ditadura. Opressão. É aquela coisa. Tem até um vídeozinho que a gente falou, que é até engraçado, que vai dizer, é um vídeo que tá aqui no card, que é do advogado de regra. O advogado de regra é aquele jogador que, na maior parte das vezes, é um cara chato que fica evocando regra nos momentos que for mais conveniente pra ele. É o coach de ficha. Não, não é o coach de ficha. É o advogado de regra. O coach de ficha é outro, parado. Mas, nesse vídeo que a gente fala, a gente ensina como colocar o advogado de regra pra trabalhar em prol do mestre. Vai ajudar, né, cara? Se o bicho é um enciclopédia ambulante, usa isso a teu favor, cara. Faz um acordo com ele. Ó, bicho, o negócio é o seguinte, eu vou mestrar. O mestre sou eu. Então, se eu disser que pau é pedra, vai ser pau é pedra. Mas vai ser pau é pedra do começo ao fim. Não vai ser pau é pedra só na hora que eu quero. Porque eu não tô jogando contra os jogadores. Eu não tô aqui pra manipular o universo do jogo, pra ferrar com os jogadores. A graça não é o, sabe assim, morreu todo mundo. Não é, a graça não é essa. A graça é passar desafios desafiantes que irão desafiar os jogadores e desafiados eles se superarão. Aí o coach aí. Pra vencer o desafio. Olha o coach aí. Seja o seu próprio personagem. Tem que mudar o mindset aí. Aliás, gente, vocês precisam mudar o mindset de vocês. O próprio advogado de regras, assim, ele pode servir, não vou nem dizer advogado de regras, porque aí já é uma coisa mais extrema, mas o jogador que entende um pouco mais as regras, ele pode servir ao mestre, no sentido de que o mestre tenha alguma dúvida, ou não lembra de determinada regras, ou não lembra de determinada aplicação. Ah, não lembro o talento. Então, estamos falando desde a terceira edição aqui? Ah, não lembro como é que funciona o talento lá. Ou empunhadura primata, como é que funciona? Ah, eu sei como é. Ah, como é que funciona? Ah, explica lá pra falar. Ah, beleza. Segue o jogo. Não precisa parar, consultar o livro, ou mexe em metade da cabeça dele como é que funciona. Porque esse inventar da cabeça aqui, é aí onde mora a discórdia. Tem que ir aquilo do início ao fim. Tem que ser aquela coisa do início ao fim. Não pode ficar aí. Casuisticamente, né? Não. Você pode... Cada situação vai dar de acordo com a minha vontade. Não, cara. Não faz isso. Você pode até fazer o seguinte. Ah, eu não lembro como é que funciona a regra. Eu não vou... Perder tempo consultando agora. Vou fazer de tal maneira, mas na próxima sessão eu vou consultar e já vou dizer como é e daí pra frente vai ser como tá na regra. E se for uma coisa que, interpretando desse jeito, traga prejuízo pro seu jogador, quando for na próxima sessão, tenha a humildade e a hombridade de dizer assim, cara, eu vou voltar atrás naquela situação porque a regra do jeito certo era diferente de como eu lembrei e aquilo, como eu lembrei, te prejudicou e a ideia aqui não é sacanear com você. Então, assim, naquela situação você passou no teste e aquele item você conseguiu e aquele favor você ganhou e aquela informação que você queria é essa daqui, sabe? Eu não acho legal tá voltando a ação. Mas numa situação como essa, a justiça se faz necessária ser feita. Então, assim, se você se sente inseguro, entenda, você só vai vencer a sua insegurança se provando, se testando. Cara, eu tô com medo de mestrar. Vai lá e mestra. Explica pros jogadores, pessoal, eu tô nervoso, eu não domino completamente o sistema ainda, a minha leitura não foi tão profunda, eu tô mestrando sem nunca ter jogado, o que muitas vezes acontece, porque você acha o jogo massa, você compra, você nunca jogou. Pô, assistiu no máximo um vídeo aí do Terri do Angel Master e o Vinícius explicando como é o jogo. E aí vai lá, compra o jogo, vai jogar e você vai mestrar, já de cara. Então, assim, explica pro pessoal, que o pessoal vai entender. Todo mundo quer se divertir, pô, ninguém quer ficar debatendo, brigando na mesa. Então, não tenha medo. Se você se sente inseguro, através da experiência, essa insegurança vai ser superada. Mestragem quântica. Mestragem quântica. Eu abro a porta A, eu abro a porta B, eu abro a porta C, tu nem tem um ogro atrás, viu? Não, você tem que mudar o mindset, de fato. Então, aquela coisa. Tenha, sei, o mestre e tal, que quer, ah, quero controlar a informação. Não, isso aí é bobagem, vai ser uma coisa que vai ser contra você. Ah, se o jogador ler o livro do monstro, eu não vou poder usar o Abolef, porque o Abolef tem coisas que só são legais. Mas, se ninguém souber que ele pode hipnotizar todo mundo, porque eu vou quase matar o Abolef. Então, eu vou matar o Abolef. Sabe o negócio que é interessante? Você não precisa usar os monstros tal qual estão no livro do monstro. A gente já falou sobre isso lá no Instagram. Se você não conhece nosso Instagram ainda, vá conhecer nosso Instagram. Lá não tem só meme, não. Lá também tem conteúdo. E, assim, você não precisa usar exatamente como está lá. Dá pra mudar um atributo, dá pra mudar uma habilidade. Dá pra mudar a aparência do monstro. Você usar a mesma ficha que tem lá, mas usar pra mostrar uma imagem diferente. Ah, esse é o que vocês estão enfrentando. Aí, aquele jogador que... Eu já tive, não, eu já tive mesmo. Eu ia mexer pra esse grupo. Eu jogava num grupo que tinha um jogador que lia tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, pô. Eu ia pegar as nossas fichas dos personagens e ia ler. Pra saber o que é que tinha na ficha. Aí, quando a gente tava jogando lá no combate. Ei, bicho, teu personagem faz tal coisa aí. Faz aí, faz aí, faz aí. Aí, ele lia o livro dos monstros. Aí, ah, esse monstro, assim, ele faz tal coisa assim, assim, assado. Aí, quando eu fui pegar o rodízio dos mestres. Fui mexer pra esse grupo. O que é que eu fiz? Só de sacanagem eu fiz o seguinte. Peguei a ficha lá do livro do monstro. Aí, botei... A gente usava as miniaturazinhas de papel. Aí, botei a miniatura de outro bicho. Tinha nada a ver, assim. Tá lá. Não tinha nem ilustração do livro. Peguei um daquelas... Aquelas coisas de jogo, né? Aqueles... Aham. Aí, botei lá. Aí, porra, que monstro é esse aqui, cara? Que eu não sei. Eu usei a ficha do monstro. Já tinha o livro do monstro. Aí, o que é que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O cara ficou... Cara, o cara ficou voando lá. Se passou e não soube dizer o que era. Mas a ficha tava lá. E, por exemplo, aqui atrás, vocês estão vendo um monte de livro aqui, né? Tem um monte de livro de monstro também, bestiário de D&D dessa edição. Se você joga D&D 5ª edição, tem um... Um monte de livro de monstro, saiu aquele bestiário, o Tom of Beasts, né? Que até tava em promoção recentemente na AMA. Vai tá o link aqui na descrição do vídeo. Você pode comprar os livros que estão aqui na descrição do vídeo, através do link. Isso dá uma força pra gente. Aí, você pode pegar esse livro e já, uma outra coisa, fazer um mix dos dois. E até as aventuras que a gente fala, né? Do D&D 5ª edição, que a gente tem uma playlist só de aventuras. Nessas aventuras tem ficha de monstro. Você pode usar as fichas desses monstros que tem nas aventuras, pra sua aventura normal. Ou então, fazer as mudanças, né? Pra que fique mais bacana. Sabe um negócio massa que eu já fiz uma vez e deixei todo mundo maluquinho? Eu não mudei nada da aparência do monstro. Eu aumentei o nível de desafio dele em um nível e coloquei uma outra habilidade. Sabe? Imagina tu enfrentar um bando orc que tem redução de dano. Imagina tu enfrentar um bicho de água que tem, sabe assim, resistência a fogo. Mas não faz sentido. Faz, cara. Pô, Charles Darwin, Teoria da Evolução. O pai dele lá passou uns genes diferentes pra ele. E por conta disso ele é um pouquinho mais forte. Eu aumentei o ND. Aumentei o ND, aumentei a premiação, aumentei os itens, aumentei o ouro. Né? A experiência ganha. E dei uma habilidade diferente pra um bicho comum. E aí o cara tá lá batendo, batendo, batendo. Por que que esse morre que não morre? E eu lá. É porque ele tem redução de dano. Simples assim. Assim, você não pode privar o jogador de ter o conhecimento das regras, de aprender sobre o jogo. Até pra questão da, como a gente falou também, da velocidade do jogo, o jogo se tornar mais rápido. Ficar mais divertido. Foi ideia isso, cara. E outra coisa, aquele jogador, ele pode querer um dia mestrar. Então, ele pode ser o seu mestre no futuro. Então, você pode jogar e tal, ele vai mestrar pra você no futuro. Então, não pode privar o jogador de ter esse conhecimento, de eventualmente, pra eventualmente ele ser o mestre. E mexer pra outros grupos, mexer pra você. Enfim, ele ter o seu divertimento. Até aqui, a gente falou de jogo. A gente falou de insegurança. A gente falou de ler livro. A gente falou sobre como o jogo fica mais rápido, mais fluido. De como o jogador tendo conhecimento. Não é que todo mundo vá ser um combeiro safado. Aí só falta agora passar a imagem de uma Kombi aí na frente. Não é que todo mundo vá andar de Kombi. Não. Mas, poxa, eu pensar numa estratégia legal da construção e do desenvolvimento do meu personagem, eu só vou poder, sabe, me envolver com o meu personagem se eu vislumbrar a linha de crescimento que esse personagem vai ter. Tá? Mas RPG é só isso? Não, cara. RPG é um hobby que fomenta, por exemplo, a leitura, a interpretação de texto, o conhecimento de regras, o respeito da autoridade do mestre, o respeito do espaço do coleguinha. Então, o RPG, como um jogo social, lhe permite o desenvolvimento de habilidades sociais. Aí tu, mestre, pela tua insegurança, porque tu quer monopolizar o negócio, porque só tu é que pode conhecer a regra do jogo. Tu vai impedir o povo de ler o livro. Não faz isso. Não, homem. Pelo amor de Deus, é um infarto. O máximo que você vai obter é o pessoal ficar insatisfeito com a sua mesa e nunca mais jogar contigo. O pessoal some. É, some. Mas por que será que ninguém quer jogar comigo? Por que não quer, não consigo jogar dor? Um jogador para na minha mesa? Porque eu sou um mestre inseguro que não deixa as pessoas terem o seu divertimento. Então, se você é jogador e você está enfrentando essa dificuldade na sua mesa, porque o seu mestre quer reter a informação, mostra esse vídeo para ele. Quem sabe isso toca o coração dele. Não, não fuja não. Quem sabe esse vídeo toca o coração desta pessoa. Como conseguir achar a mesa de RPG. Pior que tem mesmo. Ou melhor, tem mesmo. Então, assim, se você gostou desse vídeo, repasse para o seu grupo, passe para o seu mestre inseguro, sabe? Se você não concorda com as coisas que a gente disse, bom, aí, meu amigo, aí você comenta aí embaixo que a gente debate de forma positiva, de forma simpática, tá? Com educação. Né? E aí, dá certo, dá certo. Me siga nas nossas redes sociais se você gosta de informação. Nós estamos no... Twitter. Nós estamos no... Instagram. Nós estamos no... Facebook. E nós estamos vestidos. Ainda bem. Ninguém está nu. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Amém.